A música de Jota Amaral Pra que virei chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que eu sinto por você, minha da rua Será que você já tem alguém Que como eu sofre por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é a paixão Acha que toma ninguém Cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de alguém Que não te quer E vai pagar Tudo o que tu fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Essa dói Pra que virei chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Será que você já tem alguém E como eu sofre por você também Ou será que você já tem alguém Ou será que você não tem coração E não sabe o que é a paixão Acho que não amar ninguém Cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de alguém Que não te quer E vai pagar Tudo o que tu fez pra mim Quem sabe assim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Quem sabe assim O caro Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer E vai pagar E vai pagar E vai pagar Tudo o que tu fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Eita, essa dói do pé da gás, menino Bola a mamãe Bola a mamãe E vai pagar